Olá, bom dia. Falamos ao vivo pela TV Câmara Campinas, direto aqui do plenário. Começa nesse instante a audiência pública que vai debater projeto de lei de autoria do vereador Tiago Ferrari, que obriga veículos do transporte coletivo de Campinas a instalarem recipientes, coletores de formulários de sugestões e reclamações. A audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Quem preside a audiência é o vereador Jorge Schneider. Acompanhe conosco. Bom dia a todos e a todas. Pedindo as bênçãos divinas, declaro aberta a segunda audiência pública. Que será presidida por esse vereador, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara Municipal de Campinas. Discutiremos o projeto de lei 42.12 do novo vereador Tiago Ferrari, que se encontra presente. Aliás, já quero dar um bom dia, agradecer a presença. O vereador Marcos Bernadelli, vereador Luiz Henrique Cirilo também, ambos do PSDB e Tiago Ferrari, líder do PTB. Esse projeto, ele obriga os veículos de transporte coletivo a instalarem recipientes, coletores de formulários de sugestões e reclamações. Queria convidar também, para fazer parte da mesa, o meu amigo Barreiro, presidente da Indec. Bom dia. Quero agradecer também a presença do Nicolucci Júnior, meu amigo, representando o novo vereador Jota Silva. Também o Marcos Vinícius, representando o vereador pastor Elias Azevedo. Seguindo o que diz a Lei Orgânica do Município, essa convocação foi feita no dia 23 de fevereiro, no Diário Oficial, e diz o seguinte. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara Municipal de Campinas, informa que realizará audiência pública, no dia 9 de março de 2015, segunda-feira, às 10 horas, um plenário desse legislativo, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, Ponte Preta, para debater o seguinte processo. Projeto Lei Orgânica, 42, barra 12, processo 209.840, de autoria do senhor Tiago Ferrari, que obriga os veículos do transporte coletivo a instalarem recipientes coletores de formulários de sugestões e reclamações. Eu gostaria que o vereador Tiago Ferrari viesse à mesa também, para que ele possa expor a sua ideia e a essência do projeto. Então, eu passo a palavra ao vereador Tiago Ferrari, para que ele faça a sua exposição. Bom dia, senhor presidente, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, vereador Jorge Schneider, presidente do meu partido PTB. Gostaria de cumprimentar o presidente da Indec Barreiro, aproveitando desde já, reconhecer a forma respeitosa com que vossa excelência tem tratado a Câmara, estando participando das reuniões das comissões, respondendo às demandas encaminhadas pelos vereadores. E eu acho importante, quando nós temos a oportunidade, reconhecer que vossa excelência assume as suas responsabilidades com integralidade. Então, para mim, é um motivo, como vereador e fiscalizador do Executivo, a gente também tem que reconhecer quando a gente fiscaliza, e a gente tem as respostas que nós esperamos dos agentes políticos. Então, vem aqui meu reconhecimento. Gostaria de cumprimentar o vereador Marcos Bernardelli, advogado, atuante, vereador atuante também, e prova disso que está aqui, e uma pessoa firme nas suas convicções. Então, para mim, é muito importante, nesse debate, vossa excelência estar presente, assim como o vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente, por dois anos da comissão de legalidade, do qual eu assumi agora, que tem me norteado bastante com o seu conhecimento jurídico e com os enfrentamentos das questões formais do processo. Com relação ao projeto, o intuito do projeto é que nós, como vereadores, presidente, nós recebemos muitas queixas com relação ao transporte coletivo. E, muitas vezes, os usuários não se sentem confortáveis com relação às reclamações deles. Eles querem ter uma resposta institucional, sim, no caso da Câmara, não estou falando do trabalho do executivo, mas, no caso da Câmara, com relação às demandas apresentadas pelos usuários. Então, o intuito desse projeto é dar espaço e voz para que os usuários possam fazer as suas reclamações, suas queixas, até as suas sugestões. Muitas vezes, no dia a dia da utilização do transporte, eles têm até as soluções por alguns problemas enfrentados. E nós sabemos da forma como se estabelece a questão do transporte público com relação às empresas, com relação à presença constante, firme e cobrando da Indec. E o que nós queremos é facilitar a atuação da Secretaria de Transporte junto às empresas de transportes, bem como dar um amparo, um respaldo aos usuários. Muitas vezes, os usuários ficam insatisfeitos, outras vezes até indignados com relação ao transporte coletivo. E essa situação não é uma questão institucional. Às vezes, é uma questão peculiar, uma questão específica, um ocorrido. Às vezes, são ocorridos que estão sendo reiterados e que, muitas vezes, quando a gente tem esse posicionamento formalizado, a gente pode ter força para cobrar. Como título de exemplo, eu vou usar uma situação análoga que aconteceu na rodoviária de Campinas, com relação à questão da escada rolante. E, na atuação deste vereador, quando foi procurar a empresa responsável, que, no caso, é a Sossicam, ela falou, olha, a gente mantém a manutenção da escada rolante, mas, até para a surpresa deste vereador, porque ele recebeu muito mais reclamação do que a Sossicatinha. A Sossicatinha tem um espaço para reclamação, só que esse espaço não fica visível, não fica acessível. E, durante o ano passado, tiveram apenas três reclamações com relação à escada rolante, sendo duas, salvo o melhor juízo, da mesma pessoa. Então, muitas vezes, as empresas disponibilizam esse espaço para que a população reclame, questione, reivindique, mas esse espaço não está acessível à população. E aí, quando nós vamos analisar os relatórios, os números, eles não correspondem à realidade. E, nesse projeto, o que nós queremos é dar voz, é dar espaço para a população, é ajudar a Secretaria de Transporte a aperfeiçoar o transporte público e dar subsídio para que a Secretaria de Transporte Público e a INDEC possam ter para fazer as tratativas com as empresas particulares. Então, resumidamente, é esse o intuito do projeto, é esse o escopo do projeto que nós debatemos aqui hoje. Muito obrigado, vereador. Quero também anunciar a presença de Milton Frungilo, representando o vereador Carmo Luiz. Passo, então, a palavra ao nosso amigo, nosso presidente Barreiro, presidente da INDEC, para que ele possa fazer as suas considerações. Inicialmente, eu queria dar um bom dia a todos, aos meus nobres amigos vereadores, ao novo presidente da Comissão de Mobilidade Urbana aqui, o Schneider, amigo de longa data, ao Tiago Ferrari, parabenizando pela iniciativa que está aqui, que também tem se mostrado um grande defensor das necessidades da população. Temos tido muitas conversas, Tiago, sobre os problemas que você tem levado lá ao nosso conhecimento, que afetam a população de Campinas, e dentro das possibilidades nossas, temos procurado atender e resolver. Aos amigos também, Cirilo e Bernardelli, que estão aqui, que também têm procurado, de uma forma bastante objetiva, e eu também sou uma pessoa muito objetiva, eu gosto quando as coisas são tratadas de forma objetiva, a gente tem tentado resolver muitas coisas que são levadas por vocês através do conhecimento que vocês têm, em contato com a população. Eu queria também agradecer as palavras gentis aí do Tiago, que muito me enaltecem, eu vou guardar isso no coração, algumas coisas a gente guarda no coração, viu, Tiago? Então, realmente, eu tenho feito um esforço na minha gestão de tentar estar próximo do Legislativo. E aqui não há nenhum tipo de demagogia, até porque, como todos sabem, eu não tenho esse viés político, eu sou uma pessoa de confiança do prefeito, eu não tenho esse viés político, então o meu interesse é estar próximo do Legislativo para que possa realmente ouvir as demandas que vocês têm muito melhores condições do que eu de conhecer. Porque vocês estão no dia a dia nos bairros, vocês recebem pessoas aqui, vocês têm essas comissões como essa, que trazem os assuntos à baila, discutem os projetos. Então, para mim, tem sido uma experiência muito rica estar próximo e tentar conhecer de perto esses problemas para poder, dentro das nossas possibilidades e limitações, ajudar na solução dos problemas. Então, eu queria agradecer isso, essas palavras, e vou guardá-las no coração, como eu falei. Tratando especificamente do projeto, eu quero ressaltar algumas coisas que andam sendo feitas nessa direção, que é um motivo de muita preocupação nossa, e deve ser um motivo de preocupação do poder público em geral. Nós, na Secretaria de Transportes e na INDEC, nós tratamos de algumas demandas, que é aquele problema do viver pulsante 24 horas por dia. Eu já dirigi algumas empresas em que as atividades eram desempenhadas 24 horas por dia, como é o caso desta que estou hoje. Nós temos as nossas ruas, os carros andando, os ônibus, os caminhões, as motos, as bicicletas, as pessoas se deslocando, e o transporte coletivo andando para cá e para lá o tempo todo. Não para nunca, não tem Natal, não tem feriado, não tem fim de semana. Eu tenho até por hábito um contato permanente, eu tenho um telefone, que é um tipo de telefone vermelho, com a central nossa de operação, que eu fico sabendo de todas as ocorrências, o tempo todo faço questão absoluta de saber. Então, eles me ligam durante a madrugada, à noite, a minha esposa até já acostumou com isso, porque é o meu jeito. Então, eu gosto de saber, porque aquela informação às vezes te dá uma prerrogativa, te dá um dado que você pode tomar alguma decisão ali no tempo que ela acontece. Bom, então, temos uma grande preocupação, desde o início que eu cheguei lá na IDEC, com as informações do sentimento da população. Porque quando a gente fala de pesquisa, ou quando fala de opinião, quando fala de posição, você trabalha muito mais com o sentimento do que com fatos reais e objetivos. Isso todos nós sabemos. Você trabalha com percepção. Se você conversar com um instituto de pesquisa, que são pessoas que são profissionais nesse assunto, eles falam que, quando eles fazem uma pesquisa, eles estão trabalhando com a percepção das pessoas a respeito de um determinado tema. Então, nós sabemos que muitas das opiniões que oriundam de canais diversos que temos tratam da percepção. Tanto é verdade que o nosso trabalho tem sido no sentido de apurar todas as informações, todas as reclamações, todos os problemas que nos chegam. E, em muitos casos, a dimensão do problema não é aquela que está sendo relatada. O problema, às vezes, nem ocorre daquele jeito que foi relatado, mas, de alguma maneira, quem fez aquela colocação teve a percepção e sofreu alguma coisa e está tentando dar a sua contribuição. Então, isso não é jogado de lado, apesar da dimensão ser diferente. A gente analisa e dá uma determinada tratativa para a questão. E, com relação a isso, uma grande preocupação que eu tinha e tenho é com relação à quantidade de canais de comunicação que nós temos com a população. Então, só para citar alguns exemplos. Hoje, nós temos o site da INDEC, que é um canal de comunicação. Você pode entrar no site e, através de um e-mail, uma comunicação, tem lá um fale conosco, entrar com as observações a respeito de um problema. Nós temos um telefone de contato que funciona 24 horas, para entrar em contato conosco e registrar o que quer que seja, que é o 3772-1517. Nós temos a central de atendimento da INDEC, que, através da presença da pessoa lá, fisicamente, lá de corpo presente, registrar, se não quiser fazer pelo telefone, pelo site, ela pode fazer diretamente na nossa central. É um outro canal. Nós temos os canais da prefeitura. Da mesma forma, tem o canal presencial, tem o 156, que também é da prefeitura, que chega conosco. Tem os telefones da ouvidoria, ouvidoria, tem também um site da prefeitura que também caminha questões para a ouvidoria, protocolos na ouvidoria. A própria Transurc tem também um telefone para contato, no que diz respeito ao transporte público, que é uma coisa específica do transporte público, porque esses outros que eu falei são gerais. O transporte público tem a própria Transurc e tem um fale conosco também no site da Transurc. Então, contando, se eu não esqueci de nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 canais diferentes que existem hoje, que têm o objetivo de permitir o quê? Que a população entre em contato com o poder público para citar algum problema. No caso do transporte público, todos esses canais poderiam ser utilizados e são utilizados. Então, quando eu cheguei na INDEC, e eu tenho feito um trabalho para resolver esse problema, que nós ainda não concluímos, o que nós vamos fazer, estamos estudando, tentar que a gente reduza a quantidade de canais. E vou explicar por quê. O pior problema de receber uma informação é você não tratá-la. Para a pessoa que fez uma reclamação, fez um comentário, fez qualquer coisa, não receber um retorno, o retorno pode ser assim, olha, meu amigo, o seu problema é irrelevante, não vou resolver. É um retorno. Ou, o seu problema é muito grave, nós estamos tratando e vai levar meses para resolver. Daqui a alguns meses, conversamos de novo. É um retorno também. O que não pode é o que acontece conosco, se a gente fizer reclamações nos diversos canais que a gente tem no Brasil para qualquer coisa, nas agências reguladoras e tantos outros, você fala, você não tem retorno. Então, isso é que nós queremos resolver lá na INDEC. E, para isso, não dá para ter essa quantidade imensa de canais. Porque se recebe, só se dê exemplo aqui, de 10 fontes diferentes informações, muitas são repetidas, e fica difícil dar um tratamento adequado. Então, qual é o nosso objetivo nesse momento? Nós vamos trabalhar no sentido de reduzir a quantidade de canais para ter canais bem específicos, objetivos, sem desprezar nenhum tipo de e-mail, pode ser por site, pode ser por e-mail, o que for, telefone, mas que seja aquele canal. Se eu quero falar por telefone, é esse o número. Se eu quero falar por e-mail, é esse o e-mail. E, lá, internamente, temos uma forma organizada, que já está sendo implantada nesse momento, de tratar o problema, dentro de um prazo razoável. Eu cansava de ouvir reclamações de algumas pessoas. Quando eu vou em lugar público, como aqui estou hoje, no lugar público, encontro, às vezes, algum cidadão, falo assim, ô, presidente, mandei para a ideia que uma reclamação faz seis meses, não tive retorno algum. Muitas vezes que eu escutava isso, falava assim, você tem um protocolo aí, por favor, me ajuda, me dá um número. A pessoa me dava o número, chegava lá, realmente era verdade, fazia lá seis meses que tinha aquela reclamação, não havia nenhum retorno. Então, isso tudo foi fazendo com que nós trabalhássemos para que houvesse uma agilidade nisso. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma quantidade de mais de mil diárias, informações diversas, não é só reclamação, mas coisas que a gente recebe. Então, imagina que tipo de estrutura que a gente tem que ter para tratar deste assunto. Então, a primeira questão que eu coloco, eu acho a iniciativa extremamente louvável de permitir que tenhamos uma outra possibilidade de conversa com a população, mas nós precisamos avaliar, e eu coloco isso como um ponto para ser pensado por todos, se não estaremos criando um canal que não terá o tratamento que precisa ter. E essa que é a minha preocupação. Eu vi a proposta do projeto, eu achei interessante, até a forma que o Tiago propõe, de passar essa comunicação através da ouvidoria do município, porque a ouvidoria tem esse objetivo. Ela recebe lá as diversas indagações, o Daniel, segundo ele me disse já, ele tem algum processo lá de triagem, para tentar organizar aquilo lá, falou, não, isso aqui já está perguntado pela vigésima vez, talvez não precise falar de novo, já sei que está sendo tratado lá pelo órgão público XYZ, porque a ouvidoria é geral. Então, é interessante o procedimento, mas eu quero colocar isso como um ponto de reflexão, se nós não estamos indo nessa direção. Vou dar mais algumas observações que eu acho importantes. Nós temos feito, e o Tiago aqui é testemunha também disso, nós temos feito um tipo, um trabalho de porta aberta lá na INDEC. O que significa isso? Os problemas importantes do município, nós temos recebido lá muitas entidades que representam a população. Eu mesmo tenho participado de diversas reuniões com entidades que representam bairros, representam áreas da cidade, que levam lá um problema. Olha, a linha de ônibus aqui está muito ruim, tem um ponto em tal lugar que deveria mudar, tem não sei o quê que está com problema, seja lá o que for. A gente ouve aqueles canais que representam realmente um segmento importante da sociedade, é uma associação de bairros, é uma associação de uma determinada região da cidade. A gente ouve aquilo, trata o problema e damos o retorno. Isso é o principal. E nós não fazemos nenhuma divulgação disso. Se resolvemos 50 problemas no passado, não interessa. Interessa que a população veja e sinta que isso está ocorrendo. Esse é o papel do Poder Público. Ele tem que resolver o problema. Então, temos feito isso também. E quero citar, por fim, uma coisa que fizemos agora, recentemente. No período de dezembro até começo de janeiro, nós fizemos uma pesquisa coordenada por uma entidade que temos um termo de cooperação conjunto que se chama WBCSD. É uma sigla em inglês que se chama World Business Council for Sustainability Development. Ou seja, é uma entidade mundial que desenvolve projetos ao longo do mundo todo na área de desenvolvimento sustentável. Então, essa entidade patrocinou uma pesquisa que nós fizemos através do site da INDEC. Nós demos uma ampla divulgação e tivemos uma... Essas informações não foi só a respeito ao transporte público, foi de maneira bem ampla. Nós tivemos um retorno muito bacana da população num horizonte de 15 dias através do site. que nós tivemos mais de 4 mil pessoas que responderam. Era uma pesquisa relativamente chata, porque ela exigia pelo menos uns 15, 20 minutos da pessoa responder. Não é uma coisa bem rápida, que pergunta duas, três coisas. Tem muitas perguntas, eram quase 40 perguntas diversas. E, com isso, nós temos hoje uma massa de informação muito importante, que é essa percepção da população com várias áreas do nosso trabalho. Nós vamos, inclusive, viu, Schneider, nós vamos agora, nós estamos agora tabulando essas informações e queremos trazer aqui, na sua comissão, se você permitir, a gente comunica com você em pouco tempo, trazer os resultados para dar conhecimento para a população de Campinas, que é um trabalho que foi feito e, de novo, é um retorno. Vocês que tiveram, que estão nos ouvindo aí agora, que tiveram a preocupação em dar o seu retorno para nós, nós vamos agora informar o que a população de Campinas pensa a respeito dos diversos itens que foram consultados. E mais do que isso. O senhor fica à vontade. Inclusive, a comissão é para isso mesmo, uma comissão permanente para os debates. Hoje, inclusive, às 15 horas, nós vamos estar recebendo o pessoal do Conselho Municipal do Transporte. Ótimo. Nós vamos estar recebendo e ouvindo a população. É isso mesmo. Então, aí, nós vamos poder fazer, e mais do que isso, queremos trazer também um plano de ação, porque você só ouviu os problemas, e aí, vamos fazer o que com isso, que foi satisitado? Então, nós queremos trazer também o que pretendemos fazer com relação a essas questões. Então, de uma maneira geral, a minha reflexão é essa, e eu acho, de novo, que o trabalho, a proposta do vereador, ela é bastante louvável, e só me preocupa que não seja um canal que vá ser um canal que não tenha o tratamento adequado da informação, porque daí ele fica desprestigiado. Embora possa ser, para a população, vou ter lá dentro do ônibus um determinado local, lá um depositório para colocar as minhas reclamações, ou a minha sugestão, seja o que for, e isso exige um tratamento da informação. Aquilo vai ter que ser canalizado, retirado pelo motorista, por quem for, no final da viagem, coletada aquela informação, encaminhado para a ouvidoria, a ouvidoria vai ter que fazer uma triagem, vai ter que tratar o problema. Então, esta questão tem que ser levada em conta. E aí, sendo isso feito de forma eficaz, o retorno pode ser muito bom. agradeço, senhor Sinai, desculpe se eu me alonguei um pouco, mas eu queria passar umas informações. Nada disso, nada disso, senhor, fique à vontade, inclusive nós queremos sempre ouvir mesmo, aquilo que é bom para a nossa população. Eu quero aqui registrar a presença do Juarez, nosso grande amigo, inclusive ele faz parte do Conselho Municipal de Transporte, vai estar conosco hoje, né Juarez, às 15 horas. a presença também de Hermerson Cleito, representando o vereador Jorge da Farmácia, e também Marcos Lima Mendes Sá, representando o secretário de Esporte e Lazer, professor Campos. Eu volto a palavra ao vereador Tiago Ferrari para as suas considerações. Em primeiro lugar, acho importante o esclarecimento e a forma didática com que o secretário colocou o seu posicionamento e, dentro das suas colocações, eu tenho algumas considerações aqui. O senhor nos passou dez canais, que são sediços que a população utiliza, que estão à disponibilidade da população, mas tem algumas considerações que eu gostaria de colocar para o senhor. Com relação a... e até chegando no problema que o senhor colocou. Primeira questão, a questão da divulgação desses espaços. Eu acho que nós temos essa carência de divulgação e aí a população se recorre ao primeiro que aparecer. E aí cria dois problemas. O primeiro, que daí ela não tem resposta dos problemas apresentados, das demandas apresentadas por ela. E outra coisa que nós vemos, que eu concordo com a vossa excelência, acho que eu entendo que nós temos que ter um canal fácil e que as empresas e a prefeitura possam trabalhar e argumentar dentro desse canal. E aí o que eu falo, como se dá hoje a integração desses canais? O senhor disse que é uma preocupação. E eu entendo que nós, para que nós possamos ter a percepção dos números, nós temos que ter definidos os canais adequados e que haja uma integração, sabendo que das dez reclamações sobre tal linha em diversos órgãos, foi feito pela mesma pessoa ou por dez pessoas diferentes. Então, é importante para a gente saber. E entendo que, pela percepção que nós temos com relação à população, é necessário que haja um retorno, haja também uma divulgação, um feedback para a população. porque o escopo desse projeto surge justamente da falta de acesso da população a um meio determinado, então fica diluído e o intuito foi, bom, vamos colocar no ônibus o que é do ônibus, até para facilitar a população, ainda mais quando está durante o trajeto, ela já pega e já faz durante o trajeto. e também ter esse retorno. Por que, secretário? A nossa sensação e a nossa percepção é de que a população tem muita dificuldade em se relacionar, em ter resposta com relação às empresas de ônibus. Então, nós entendemos que a gestão, a contextualização do contrato é feita pela Secretaria de Transportes e ela vai fazendo os ajustamentos necessários do dia a dia. Só que o que a gente sente é que a população não tem a resposta desses ajustamentos. por isso que eu acho que é importante e necessário, concordo com a Vossa Excelência, que a gente precisa ter um canal, que seja um canal, mas que todos saibam, olha, com relação à questão do transporte público, não adianta eu ir na prefeitura, não adianta eu ir na ouvidoria, eu vou procurar tal canal porque tal canal resolve. Então, é importante que a gente, a partir disso, desse projeto, a gente possa fazer a discussão para que a gente chegue num canal com força, com expressão e que dê a resposta. Então, levando em questão tudo que o senhor levantou, eu não discordo. Eu acho que quando a gente dilui muito, a gente perde a força. então vem até para poder fazer as tratativas. Então, foram numerados, tem o site, telefone, pessoal da prefeitura, pessoal da prefeitura, 156, tem o site da prefeitura, ouvidoria, e-mail da ouvidoria, daí tem de transporte. Então, são uma série de situações que dificultam realmente e acho que daí as consequências são essas. A população não se sente ouvida, e falo isso com tranquilidade porque eu sei do empenho da sua gestão em dar respostas. Até já brinquei com o senhor, o senhor é sim, sim, não, não. E é isso que é importante. Não dá, não dá. Sim, sim, está acontecendo desta forma. Vai demorar seis meses, vão demorar três dias, mas é importante a gente saber que a gente está sendo ouvido. Então, para mim, eu falo com muita tranquilidade, porque eu sei que a intenção de Vossa Excelência é ouvir e abrir, e não de se fechar e de criar dificuldades. Então, quando a gente vem fazer essa discussão, muitas vezes, dentro desse projeto, a gente pode dar respaldo para que, dentro da gestão do Executivo, a gente possa fazer os ajustes que acabem até permeando um outro tipo de projeto e dando espaço para a população. Então, as minhas colocações, sendo bem objetivos, bem objetivos, eu entendo que realmente a gente tem que ter um canal claro para a população, seja dentro do ônibus, seja através do site, seja através do telefone. Entendo que todas essas reclamações têm que, efetivamente, ter uma integração até para a gestão e até para a resposta da população ter esse feedback, que, sem o retorno, eu acho que o canal cria mais uma indignação e mais uma queixa da população. Então, tendo essa integração, tendo esse retorno, a gente vai estar cuidando da população. E a minha última consideração é que precisamos pensar nesse canal que dê a sensação e a percepção para a população que ela está sendo ouvida. E eu vejo que, no dia a dia, a gente já viu linha de ônibus ser aumentada, o trajeto do ônibus ser alterado, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque faz parte do dia a dia e tratando com a Vossa Excelência. Só que, quando a gente vai lá fora, a percepção não é a mesma. Eles entendem que é só por força política, força do vereador e por força do prefeito. Realmente, existe esse aspecto, mas acho que o aspecto que tem que ser ressalvado é de que a gestão do transporte público hoje, que cabe à Vossa Excelência, que a Vossa Excelência sempre deixou bem claro, é de que vai ser tratado com responsabilidade de forma objetiva. Então, a sensação lá fora não é o que está ocorrendo dentro, isso a gente pode atestar. Então, nesse sentido, acho que é importante a gente pensar nesse canal para que se dê resposta, que a população possa falar, olha, realmente, eu fiz minha queixa e o ônibus, em vez de passar na Rua 2, agora ele está passando na 3, e ela vai se sentir acolhida dentro desse transporte público. O vereador vermelho, que chegou aqui agora, foi um dos primeiros e é um ferrinho defensor do BRT. E ele entende da necessidade do transporte público para desafogar o trânsito. E a gente vê nas grandes cidades que foram investimentos no transporte público que criaram a mobilidade urbana, que deram permitir a mobilidade urbana. Então, são essas minhas considerações com relação ao assunto que está sendo tratado sobre esse projeto, porque o meu intuito não é simplesmente aprovar o projeto, a gente quer dar mecanismos para que a população possa fazer essa discussão, para que a população possa se sentir acolhida, independentemente de ter esse projeto ou não. E conte comigo na construção desse canal. Eu acho que é importante para a prefeitura, é importante para a governabilidade e, principalmente, é necessário para o usuário, para o cidadão, para que ele possa saber que a reclamação dele, a queixa dele, ou mesmo até a opinião dele de uma solução específica está ocorrendo e está sendo ouvida. E criar esse conflito que hoje existe de que tem as empresas de transportes que a percepção é essa, que elas impõem o que elas querem e que a população sempre fica em segundo plano. E a nossa responsabilidade aqui é mostrar que, em primeiro plano, está a população para que a cidade possa circular, para que a população possa utilizar o transporte público de forma adequada e de forma digna. São essas minhas colocações. Vereador, acho que o Marcos Bernadeli quer fazer algumas colocações. Eu agradeço, vereador, e a essência da casa é essa, é ser a voz da população, ouvir a população. Os vereadores são 33, mais seu quadro de assessores, que ouvem a população e que trazem ao Executivo as necessidades. E por isso que nós temos audiência pública, para trazermos as nossas ideias, para debatermos as nossas ideias. Quero agradecer a presença do vereador Gilberto Vermelho, agradecendo o PSDB, que está em peso aí, para nos ajudar, como sempre, isso. E o PTB está 100% aqui. E quero agradecer também a presença do Diogo Matosinho, representando o vereador Vinícius Gratti, que não pôde estar presente, mas se interessou e mandou também, como outros vereadores, o seu representante. Então eu passo a palavra agora ao vereador do PSDB, Marcos Bernadeli. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vereador Jorge Sinardi, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana. Bom dia, vereador Tiago, proponente do projeto em discussão. Bom dia, secretário Barreiro. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador Cirilo. Bom dia, vereador Vermelho. Com a sua anuência, presidente, antes de fazer aqui as minhas considerações, eu quero parabenizar o povo brasileiro, que na noite de ontem, e nós estamos ao vivo na TV Câmara, que isso fica consignado, que à noite vamos tratar desse assunto também, mostrou indignação com o panelaço em várias capitais desse país pelo engodo contido no discurso da Presidenta da República. Eu só queria entender uma parte aí. A minha neta assistiu ontem, Alice e o País das Maravilhas. Depois nós assistimos à noite também. É para o senhor ver que a população realmente estava correta em fazer aquele buzinaço, panelaço e tudo quanto é aço, pelo engodo contido naquelas manifestações pontuais. Mas, senhor secretário, inicialmente, parabenizá-lo. E já o fiz pessoalmente. Estamos acompanhando a questão da segurança pública dentro dos ônibus. E a última notícia, que parece-me que foi de janeiro ou fevereiro, nós tivemos só sete carros, ou sete veículos, ou só sete ocorrências de roubo dentro do transporte urbano aqui da nossa cidade. Janeiro zero, fevereiro seis. Janeiro zero, fevereiro seis. Isso é muito importante. É claro que, como disse a semana passada, que aqui esteve o presidente da Sanasa, o nosso sempre-vereador, Arlid Lala Romeu, os nossos colegas, que são incisivos, e não, por outra razão, em críticas, contumazes, algumas coisas relacionadas à pasta deles, não estavam aqui para fazer algumas indagações. E eu fui o porta-voz, pelo menos, das indagações, de forma bem pontual, mas aquilo que, costumeiramente, os nossos nobres colegas vão ali e fazem essas críticas. mas, na oportunidade de fazê-la pessoalmente, talvez por motivo outro, não puderam estar aqui. Farei a indagação, primeiro, parabenizando, como eu já o fiz. Temos uma ideia, porque uma das críticas que hoje se realiza aqui é uma questão de sugestão e nós devemos receber, temos essa planilha lá, e reclamações. Janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, os cartões com uma passagem ou de duas, aquelas que são adquiridas e depois devolvidas. Nós temos mais ou menos um percentual de quanto já foi reembolsado mês a mês. Se o senhor pudesse esclarecer, porque eu acho que é de suma importância, porque o outro lado dessa banda, que foi a segurança, nós já estamos com informação e tendo resultado. Eu gostaria que o senhor pudesse ponderar, porque à noite também nós faríamos alguma menção, porque penso eu que os vereadores que também são contundentes a esse respeito, até teve um vereador que chegou na tribuna e disse que um colega, não sei de onde também, foi assaltado, porque pagou R$ 2,50 e não sei se ele foi reembolsado ou não, mas o argumento foi esse, ele foi assaltado, se achou assaltado. Então é bom que a gente saiba, pelo menos números, depois, se o senhor puder formalizar e que a gente faça um debate mais aprofundado, mais argumentando ali da tribuna, seria suficiente. Vereador Tiago Ferrari, a maturação do projeto desde a sua propositura, eu acho que é salutar. Penso eu que essas colocações feitas hoje pelo secretário, que nós temos hoje dez tipos de canais para reclamações, essa possa ser mais uma maneira de se recepcionar. O único ponto que vai aqui como sugestão, porque nós temos condições até de fazer uma emenda a respeito, se assim vossa excelência eu concordar, é que os formulários serão recolhidos pelos próprios proprietários dos veículos. Penso eu, para que tenhamos resultado, porque se for para o proprietário do veículo, talvez, não estou dizendo que vão fazer triagem ou não, mas a demora de se chegar da maneira que vai chegar, se a própria secretaria tiver um mecanismo para contemplar a retirada dos locais que estarão esses recepientes, não só encaminhando para a ouvidoria, mas também encaminhando para a própria secretaria, é muito mais ágil e nós vamos colher o fruto da reclamação feita, da reclamação analisada e da possibilidade do acolhimento ou não, mas uma satisfação sendo dada. Então, fica aqui essa ponderação, mais uma vez, parabenizando o vereador Jorge Sinarda, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, lamento que os nossos colegas não estejam aqui hoje, porque nessas oportunidades que nós temos, quando da presença de um secretário, para poder fazer aí um ping-pong até das situações que são levantadas nessa casa aqui, nas sessões e no dia a dia. Muito agradecido. Sabe, vereador, tem alguns vereadores que fazem parte de outras comissões que estão reunidas nesse momento e nós temos aqui na sala, ao lado, uma CPI, inclusive a respeito dos trotes, tem vereadores participando e tem aqueles que mandaram os representantes. Então, nós estamos, sim, muito bem. Hoje, dentro da casa, aqui tem vários vereadores trabalhando nas mais diversas salas. Então, estou justificando. Passa a palavra ao vereador Luiz Henrique Cirilo, também do PSDB. Depois, o secretário responde as considerações. Bom, então, inicialmente, quero cumprimentar o vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, ao vereador Tiago Ferrari, autor do projeto de lei, e, no mesmo sentido, ao secretário Barreiro, secretário de Transporte e presidente da ENDEC. É extremamente importante para nós, secretário, a sua presença, na medida em que essa aproximação faz com que as reivindicações ou os anseios da população se tornem mais contundentes no sentido do senhor ter essa resposta rápida dos vereadores que ouvem diariamente as reclamações e sugestões da população. Inicialmente, eu quero fazer uma consideração ao vereador Tiago Ferrari. e eu sempre defendi nesse meu pequeno trajeto ainda político de tempo que os projetos têm que ser obrigatórios. E o seu projeto inicia dessa maneira, obriga e daí vem as especificações do próprio projeto. Eu sou contra o vereador Jorge Schneider e o projeto autorizativo. Eu acho que, salvo aqueles projetos, o vereador Marcos Bernardelli e o vereador Vermelho, que eu aproveito e os cumprimento, salvo aqueles projetos que o município necessita a autorização para firmar convênios. Mas, tirando essas situações que são exceção, o projeto autorizativo, na minha opinião, é inócuo, o prefeito não precisa autorização para muitos dos projetos que se discutem nessa casa. Razão que eu entendo que, obrigando, nós temos autonomia para isso e faz com que o poder público, de uma maneira geral, procure se adequar à necessidade do município. indo diretamente ao projeto, eu vejo que o vereador Tiago Ferrari teve o cuidado de pegar, permitindo que a população, através do projeto de lei, faça sugestões ou críticas a um setor do município, a um prestador, no caso, ao transporte público. Evidentemente, nós já conversávamos antes, secretário, presidente, junto com o vereador Tiago Ferrari, e, provavelmente, alguns ajustes nesse projeto ocorrerão para que ele possa, caso ele, o autor do projeto queira dar continuidade, tenha um fim esperado, que é a sanção do senhor prefeito. Mas eu entendo até que alguma coisa precisa ser feita. Secretário, eu trago aqui, o senhor, nós não combinamos isso, eu nem tenho também esse papel de fazer jogo marcado. Eu apresentei um projeto de lei, talvez o senhor nem saiba, obriga as empresas públicas municipais para fornecer o registro eletrônico das ligações atendidas em seus call centers feitas pelos munícipes. Obrigando. Porque algumas empresas públicas, entre as quais até a INDEC, não tinha esse serviço. E hoje, hoje nós estamos dia 9 de março de 2015, eu já quero de antemão confirmar a fala do senhor, onde foi implantado recentemente um teleatendimento. Fiquei sabendo hoje também dessa implantação. Ou seja, algumas outras empresas públicas ainda não têm esse sistema de call center fornecendo o registro da reclamação para que o munícipe possa acompanhar. E hoje a INDEC deu esse passo a mais. Hoje que eu digo, recentemente, provavelmente no mês de janeiro ou fevereiro, deu esse passo a mais no sentido de permitir com que o munícipe, aquele que vai ligar reclamando, possa acompanhar via protocolo o número da sua... possa acompanhar a sua reclamação em razão do número do registro do protocolo. Então, eu quero fazer um parênteses só e cumprimentá-lo. Eu acho que isso é importante para que o cidadão, nós que estamos em pleno século XXI, a sociedade participando ativamente das discussões, como bem disse o vereador Marcos Bernadeli, na atuação de ontem à noite e tantas outras que já ocorreram e que provavelmente ocorrerão, mas essa participação em loco, sugestões, críticas, hoje a Indec já está se amoldando e já fornece o protocolo para o cidadão. E eu digo o seguinte, eu acho que esse projeto, eu acho que o transporte público de Campinas melhorou bastante, sob seu comando, mas está ainda muito aquém daquilo que precisa ser oferecido para o munícipe. Eu tenho pessoas que trabalham no meu escritório, na minha casa e que necessitam de transporte público e constantemente, não é raro não, constantemente ainda se faz reclamação, mas por que tudo isso? E aí envolve também uma outra área do transporte público que o senhor também é o presidente, é o viário da nossa cidade. Então, muitas vezes as reclamações é o ônibus atrasou, então nós jogamos toda a culpa na empresa de transporte, mas na verdade foi o viário, o acúmulo de carros, a quantidade de carros que vem aumentando ano a ano, exige que se faça um reestudo do viário da cidade, pensando Campinas para os próximos 20 anos. É essa a grande preocupação e essa lembrança que eu deixo, que as coisas acabam se conectando, o viário acaba comprometendo todo o transporte particular, o transporte público da cidade. e ao mesmo tempo deixa a desejar uma qualidade melhor principalmente ao usuário do transporte público. Então, só para concluir, eu acho que o projeto do vereador que hoje ele traz uma discussão, um projeto importante sobre o ponto de vista de permitir ao cidadão a participação. A participação popular hoje é algo essencial para que nós possamos na área pública direcionar um melhor atendimento, seja qual área for. Agora, eu acho necessário nós pontuarmos que a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Transportes Públicos, com essa colocação, a implantação do teleatendimento, já vai permitir uma cobrança direta e, ao mesmo tempo, um retorno a ele reclamante das suas reivindicações. Então, parabéns quanto a isso. E eu acho que, como o vereador Tiago disse, nós devemos agora, dentro da comissão, ajustar esse projeto, se possível for, para que a gente possa dar continuidade. Parabéns ao presidente Jorge Schneider pela condução dos trabalhos. Eram essas minhas considerações. Eu agradeço, vereador. O vereador Tiago Ferrari tem uma colocação a ser feita. Pode ter a palavra. Obrigado, Vermelho. Entrando no mérito que o vereador Luiz Henrique Cirilo deixou muito claro com relação, até muitas das vezes, às reclamações, eu gostaria, entrando também nesse tipo de discussão, que, quando a gente vê a relação, a questão do contrato de concessão do transporte público, com relação às empresas de ônibus, ele é muito rigoroso. Ele é formalista e tem uma série de regramentos e determinações. E eu constatei que, muitas vezes, em decorrência dos horários que são designados para que as empresas tenham que cumprir no percurso, no trajeto, quem acaba ficando numa situação desconfortável e muito fragilizado são os motoristas dos ônibus. A gente vê que eles têm que cumprir os horários e as empresas exigem dele e, em decorrência de atrasos por questões viárias ou, então, até por questões de entrar e sair do ônibus, eles ficam muito fragilizados. Gostaria também, até aproveitando o gancho do vereador Luiz Henrique Cirilo, que, V. Exª, também, olhasse esse lado dos motoristas, porque tem dois aspectos. Primeiro, que deixa um trabalhador fragilizado e um trabalhador no qual a gente precisa resguardá-lo, porque é ele que está transportando as pessoas, é ele que está sendo responsável pela vida das pessoas que estão utilizando o transporte público. E eu constatei, muitas vezes, a gente está utilizando o transporte público e a gente ouve os motoristas. um assessor meu é filho do motorista mais antigo aqui de Campinas em atividade e a gente vê o quanto eles são cobrados e, muitas vezes, até no dia a dia, na utilização do ônibus, há uma falta de amparo para eles que acaba recaindo sobre os usuários. então é importante, às vezes, questão de um ou dois minutos no trajeto, se tem um pouco mais de gordura nesse trajeto, a gente está resguardando o motorista e também dando-o mais respaldo para que ele possa conduzir de forma mais tranquila, sem se preocupar com o horário, porque é ser disso que essa questão do rigor no horário, que é necessário, pode também criar uma complicação. É importante a gente frisar isso para que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão presentes, saberem da complexidade do que envolve a questão dos contratos do transporte público. Então, só queria fazer essa ressalva, essa colocação e já passar a palavra para o vereador Vermelho, que me cedeu. Muito obrigado, vereador Vermelho. Qual a palavra, vereador? Presidente Jorge Sinari, quero cumprimentar com a excelência, qual tem a honra de participar dessa comissão, muito importante, quero cumprimentar o vereador Tiago Ferrari, ex-presidente dessa casa também, cumprimentar o secretário Barreiro e já cumprimento parabenizando pelo bom trabalho que vem fazendo frente à secretaria, uma vez que vossa senhoria traz a experiência da iniciativa privada, é o conhecimento para poder aplicar na secretaria, que é um grande desafio, a secretaria de transporte. Quero cumprimentar aqui meus dois companheiros de bancada, esse grande vereador, Luiz Henrique Cirilo, doutor Luiz Henrique Cirilo e vereador doutor Marcos Bernardelli. Presidente, eu tenho a convicção e a certeza que hoje os grandes desafios de grandes cidades e metrópoles igual a nossa, cidade de Campinas, não tenho dúvida que são duas pastas que transformam a cidade, a questão habitacional e a questão da mobilidade. E aqui nós estamos com o secretário que está cuidando da mobilidade da nossa cidade. Eu quero parabenizar o vereador Tiago Ferrari pela iniciativa desse projeto importante. não tem ninguém melhor que os vereadores para saber a necessidade da população, porque, de fato, nós representamos a população, estamos em contato diariamente, ouvindo as pessoas e, da mesma forma que as pessoas nos elegeram que aqui colocaram para representá-las, elas também têm as reivindicações que chegam a todo tempo junto ao nosso mandato. E essa iniciativa, vereador Tiago Ferrari, vem de encontro com a necessidade da população ter a oportunidade de colocar a sua reivindicação. Então, e acredito, tenho certeza que o secretário Barreiro pensa também desta forma, que a participação popular, a reivindicação, as críticas são sempre bem-vindas para você poder tomar todas as ações necessárias para que a secretaria possa atender sempre bem a população da nossa cidade. Então, o que eu queria deixar aqui na nossa fala é um pensamento nosso, do partido, do PSDB, comungado aqui na fala dos dois companheiros de partido que completou quase 100% o meu pensamento também em termos da minha fala. Que nós, vereadores, temos que estar sempre preocupados, sim, vereador Tiago Ferrari, em fazer com que todo o trabalho prestado pela administração seja aquele trabalho que vai de encontro com a necessidade da população. E o senhor falou de uma questão muito importante. O Cirilo colocou do problema do trânsito, que nem sempre, de repente, o ônibus não consegue chegar, porque tem o problema do viário, o problema do trânsito e, de repente, atrasa. Nós temos o projeto importantíssimo que a V. Exª falou, que é a questão dos BRTs. São os dois grandes corredores que transportam 40%, 50% da população de Campinas, na região do Campo Grande e do Ouro Verde. Esses corredores, de fato, vão trazer uma melhoria significativa no transporte urbano de Campinas. Por quê? Porque lá são corredores exclusivos do transporte. Então, naqueles corredores, no local onde vai transportar a população, só vai ter acesso aos ônibus. Então, nós não vamos ter mais esse problema que hoje nós encontramos no trânsito na cidade de Campinas. Eu tive condições e oportunidade de ver em loco um dos sistemas que funciona hoje muito bem, que foi lá em Bogotá, onde a Transmillennial opera, tudo de forma muito objetiva e que traz um resultado muito significativo, presidente, para a população. Onde que o ônibus tem a hora de sair, a hora de chegar, tudo monitorado em tempo real pela empresa, que aqui, acredito, tenho certeza que a Indec vai fazer esse trabalho, e onde a população tem uma aprovação de 96% da população aprova aquele sistema de transporte. Porque você não vê as pessoas nas estações de transferência esperando por muito tempo. Lá tem o painel identificando a hora que o ônibus chega, a hora que o ônibus sai. Então, é um transporte de primeiro mundo e, com certeza, é isso que nós queremos buscar para a cidade de Campinas. E, com a iniciativa do secretário, que tenho certeza que quer transformar cada dia o transporte de Campinas com a melhoria necessária, nós vamos chegar, sim, a um futuro melhor para o transporte. Lógico que a cidade vai crescendo e a demanda também vai aumentando, mas nós temos que estar sempre aperfeiçoando. Então, quero parabenizar o vereador Tiago Ferrari pelo projeto e conte conosco para que o projeto seja aprovado. e eu quero aqui agradecer também a presença do secretário e parabenizar pelo trabalho que vem conduzindo à frente a essa pasta e que conte com esta casa também, no que for necessário para nós podermos auxiliar, ajudar, votar os projetos importantes para que a secretaria tenha condições de melhorar o transporte. Então, minha fala é nesse sentido, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Agora eu passo a palavra ao presidente da INDEC, nosso amigo Barreiro, para que ele possa fazer suas considerações. O senhor fique à vontade. Agradeço muito as palavras dos meus amigos, os vereadores Cirilo, Bernardelli, Vermelho, o Tiago, as colocações feitas. Eu quero aproveitar a oportunidade em relação a alguns pontos que foram colocados. O Bernardelli falou uma questão que eu acho extremamente importante. Eu tenho, como eu disse há pouco, vindo aqui nessa casa, todas as vezes que eu tenho oportunidade. Faço questão de estar aqui, se eventualmente algum dia não vier, porque alguma coisa muito grave me impediu. Mas vocês vão saber também o que teria me impedido de estar aqui, porque eu faço absoluta questão. Então, e essas oportunidades, às vezes a gente vem tratar de um problema importante como esse de hoje, que é canal de comunicação com a população, e aproveitamos para comentar sobre outros pontos que interessam à população. agora com a transmissão ao vivo dos nossos programas aqui na Câmara, que é uma grande evolução conquistada nesta gestão, nessa atual legislatura, que eu deixo aqui os meus parabéns a todos os vereadores, que eu sei que o esforço não é pequeno para se fazer isso, mas é excelente para a população. Ela está tendo chance de agora estar escutando o que nós estamos falando e tendo a informação em tempo real, não porque ouviu falar, porque amanhã vai ler o jornal, vai ver uma notícia, gravada, é ao vivo, isso é extremamente importante. Então, quero aproveitar essa chance e comentar algumas coisas que foram faladas e dar para vocês algumas informações que eu entendo que vão contribuir para um esclarecimento melhor dessa questão como um todo. Primeiramente, a INDEC está desenvolvendo um trabalho que nós estamos chamando de plano viário. Esse plano viário é um projeto que eu estou contando com o apoio da FDTE. A FDTE é a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de São Paulo. Eu sou oriundo da Universidade de São Paulo, me formei um dia em engenharia lá e eu acho que a FDTE é hoje, no Brasil, a entidade, é uma entidade, dentro de uma universidade, então, é uma entidade pública, não é privada, que reúne, tecnicamente, as melhores condições nessa área de transporte para nos ajudar num projeto dessa dimensão. então, eu estive pessoalmente negociando com o pessoal da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que é onde a FDTE é vinculada, e a FDTE vai desenvolver esse trabalho junto conosco, a exemplo do trabalho que uma outra fundação da USP está ajudando a Prefeitura, que é a FUPAM, que está ajudando naquele projeto da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que até alguns de vocês aí têm acompanhado. o processo é similar. Então, esse plano viário, o que é esse projeto? Nós estamos fazendo, eu estou dizendo pela primeira vez, porque eu fui fazer uma pesquisa, pelo menos dos últimos 30 anos, e não vi nenhum projeto dessa natureza desenvolvida no município de Campinas, que é um olhar para esse município para os próximos 25 anos. Então, nós vamos estar fazendo um planejamento do desenvolvimento viário de Campinas, e quando eu falo de desenvolvimento viário, não é só de vias públicas, é desenvolvimento dos modais de transporte que essa cidade vai ter para o horizonte de 2040. Então, nós vamos olhar nesses 25 anos como é que a cidade vai se desenvolver e que opções de transporte, que opções viárias que a cidade deverá contar. Isso vai ser esse trabalho que será desenvolvido daqui para os próximos 12 meses. E é claro que ao longo do desenvolvimento, nós pretendemos estar aqui, Chinardi, em diversos momentos para contar para vocês como é que está indo, para contar com a contribuição evidente da casa. Isso vai ter muitos momentos para a gente contar com a contribuição de todos. Nós queremos que esse projeto seja um projeto da cidade de Campinas, não é do Barreiro, não é do prefeito Jonas, não é da Indec, não é da Secretaria de Transportes, é do município de Campinas. Então, nós vamos fazer uma coisa muito ampla e muito participativa. A primeira coisa é essa. Segundo, a respeito do BRT. como falou o nosso nobre defensor do BRT, o vereador Vermelho, nós estamos fazendo esse projeto com todo o cuidado e com todo o capricho e carinho que um projeto dessa natureza tem que ter. Ele envolve, como o Vermelho bem disse, uma área da cidade que conta com cerca de 45% da população do município, que são as regiões do Ouro Verde e do Campo Grande, recentemente elevadas a distritos. e essas regiões, elas são regiões que têm problemas viários muito grandes e muito antigos. Então, não é possível a gente fazer um trabalho desta natureza em que vai entrar lá nas vias João Boidon Lope, na Via Moreiras, na Rui Rodrigues, para citar as principais, que são os eixos principais, chegando ao centro sem fazer isso com muito cuidado. Então, eu estou conduzindo isso de forma direta, a coordenação do projeto do BRT é minha, ela é uma coisa que eu faço praticamente diariamente, conversar com as equipes, conversar com a empresa que está fazendo o projeto para garantir que isso seja feito de forma muito cuidadosa. E estamos, nesse momento, vinculado ao BRT, desenvolvendo o que nós chamamos de plano operacional. Plano operacional nada mais é do que pensar como que a cidade vai ter o transporte público funcionando depois do BRT entrando, que é evidente que vai ser completamente diferente da situação de hoje. As linhas chamadas linhas troncais que existem hoje, que são as linhas que saem dessas regiões e chegam na região central, serão substituídas pelo BRT. Então, estas linhas deixarão de ser troncais e passarão a ser linhas alimentadoras, que é o quê? Que é a linha que vai estar dentro dos bairros e levando para as estações de transferência do BRT para a pessoa poder chegar ao centro, chegar em outras regiões da cidade. Então, digamos, uma pessoa que mora lá no interior, lá do Jardim Valença, quer vir para Barão Geraldo, como que ela vai fazer? Hoje, ela faz de um determinado jeito em que, em alguns meses, vai ser completamente diferente. E isso vai estar nesse trabalho do tal plano operacional. E isso vai ter um grande impacto também nos contratos que nós temos, mencionados aqui pelo Tiago. Então, isso tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, que nós temos que ter cuidado. Existe um contrato, tem uma concessão feita, que foi ganha, que está aí sendo operada. Então, nós temos que fazer isso com muito, muito cuidado. Estamos fazendo isso com todo o cuidado, todo o capricho, para a hora que o projeto for começar a ser implementado. E essas questões todas já tenham sido pensadas exaustivamente e vão sendo implantadas de uma maneira gradual e sem impactos além do necessário. Porque, é claro, que não tem como não ter impacto algum. Não tem como reformar a sua casa, você morando dentro, sem te atrapalhar em alguma coisa. Sem mudar o horário do banho, sem ter que usar a cozinha num determinado dia, num certo horário, outro dia você não usa. Quer dizer, isso vai acontecer no projeto do BRT também. Mas o impacto bem planejado, ele é de pequena dimensão. Uma outra questão que eu quero falar também é a respeito de uma série de melhorias que estão em andamento neste momento, dentro dessa área vinculada ao transporte público, que é o fato aqui. Então, o Calcentra, já lembrado pelo vereador Cirilo, que eu agradeço, Cirilo, às vezes a gente faz o papel do pato, ou da pata. Bota um ovo enorme e não fala nada para ninguém. Ninguém descobre que a pata botou o ovo. Em vez de fazer o papel da galinha, às vezes que bota um ovinho pequenininho e faz um escândalo e todo mundo fica sabendo. Então, nós estamos fazendo uma completa reformulação no nosso sistema de atendimento via telefone, que é o Calcentra. Estamos realmente criando uma estrutura de Calcentra. O que a Indec dispunha até então era um sistema telefônico de atendimento. Isso não é Calcentra. Sistema telefônico de atendimento é o seguinte, eu tenho um número, eu ligo naquele número, não importa se ele funciona 24 horas, se funciona só horário comercial, não interessa. Mas, do outro lado, alguém atende e registra aquilo. Isso é atendimento telefônico. e não passava o número do outro na sua conta. Pois é, exatamente. O que nós estamos criando é uma estrutura de Calcentra. O de Calcentra, o conceito é totalmente diferente. O que muda? Quando o atendente recebe aquela informação daquele problema, daquela sugestão, daquela questão levantada pela pessoa do outro lado, ele registra aquilo num sistema e aquela informação de uma maneira integrada ela é tratada pelas áreas de interesse. além de ficar o registro do número, do dia, da ocorrência, quem fez o contato, quem respondeu, a gravação da conversa, porque, às vezes, eu tenho uma reclamação na ideia que algumas coisas eu atuo até de forma direta. Alguém liga lá e fala assim, fui mal atendido pelo atendente tal, tal dia, tal hora. Que número que é o seu protocolo? Número tal. Entra lá e dá para ouvir a conversa. E, como eu disse, muitas vezes há um exagero e, às vezes, a pessoa tem razão, realmente houve algum distrato, naquela relação que o atendente tem que ser treinado para, seja o que for, que ele vai ouvir do outro lado, ele tem que ser bem educado, tem que segurar a onda ali naquela hora, registrar o problema e cabe a ele fazer isso e dar a informação necessária. Então, a gente faz isso. Então, o call center que está sendo implementado tem esse perfil e é óbvio que isso vai ter uma grande melhoria na nossa relação com a sociedade. Isso é um fato. Uma outra coisa muito importante também, nós estamos de melhoria do sistema, estamos implantando, nesse momento, o que nós chamamos de central provisória de monitoramento. Eu vou explicar o que significa o termo provisório. Eu tenho uma experiência razoável na área de centros de operação, centros de operação vivos, que são esses centros que funcionam 24 horas e atendem a um sistema que é vivo, como é o caso do sistema de transporte. E, pela minha experiência profissional, um projeto como esse, diferentemente do que vinha sendo feito até a minha chegada lá na INDEC, ele tem que passar por uma exaustiva fase de testes. Não dá para implantar um sistema de informação para a população que vamos implantar em algum tempo, aquela informação de tempo real que a pessoa tem no seu smartphone. Opa, eu estou aqui no ponto número 322. Beleza, está lá o número do ponto, nós sabemos onde é que é aquele ponto, a pessoa está lá. Ela liga lá, ela aperta o seu telefone, 322, eu quero ir para tal lugar. E o sistema informa qual é o ônibus que ela tem que pegar, qual é a linha que ela tem que pegar, em quanto tempo ele vai chegar, em que horas que vai chegar no destino. Isso é uma evolução que parece simples, mas que requer uma altíssima tecnologia. E, como eu disse, tem que passar por uma exaustiva fase de testes, que é o que estamos fazendo. Enquanto esses testes não forem concluídos e não estiverem ok, eu não sou irresponsável, não vou disponibilizar isso para a população. Porque é assim que se faz. E eu fui ver, antes de até falar isso para vocês com tanta segurança, eu fui ver, no Brasil, como essas coisas têm funcionado. As cidades que fizeram isso, sem fazer isso, e todas praticamente fizeram sem fazer o que estou falando, quebraram a cara, o sistema está desacreditado. Eu conversei com pessoas lá em estações de transferência de BRT, não é sistema convencional, estou falando de sistema convencional aqui, de BRT, em que o usuário fala assim, escuta, mas você está aqui esperando a linha, eu conversei com a população, você está aqui esperando a linha, que linha você vai pegar? Vou pegar a linha 220. Ok, está dito aqui no PMV, que é naquele painel, a informação que a linha 220 vai chegar em 10 minutos, então você vai esperar 10 minutos, você acha que eu acredito nisso aí? A resposta da pessoa. Por que você não acredita? Porque isso aí não funciona, isso aí não serve para nada, quer dizer, então por quê? Aquilo já caiu em descrédito. Para reverter isso, é muito mais difícil. Então, a hora que você faz bem feito, de forma cuidadosa, gradual, a população vai perceber, opa, isso é para valer. Claro que tem um probleminha ou outro, mas o sistema em si, ele tem que ser crível, ele tem que ter credibilidade, as pessoas têm que acreditar que aquilo funciona e dá a resposta que precisa. Então, isso nós estamos fazendo e vamos passar da fase de teste, começar a fazer a implantação gradual e em algum tempo nós vamos ter todas as linhas ou pelo menos as principais operando dessa maneira e vai ser um enorme ganho. a população vai rir de orelha a orelha quando isso acontecer, mas funcionando direito. Um outro ponto importante que eu também quero mencionar para vocês, eu estou bastante preocupado com a questão da, e é uma decisão de todos nós, não é uma decisão exclusiva do Executivo, nem do Legislativo, é nossa, com esse aumento das gratuidades no nosso sistema de transporte público. Então, recentemente, plantamos um benefício fantástico, excepcional, foi a iniciativa do nosso prefeito, extremamente louvável, que é esse desconto de 50% para o universitário, chamado bilhete único universitário. Por que eu estou preocupado com a gratuidade? Não é apenas, é evidente que isso nos preocupa, mas não é disso que eu estou falando, com a questão do impacto financeiro disso no sistema, porque isso nós sabemos quanto é que é e vamos lá, de uma forma ou de outra, equacionamos. O que me preocupa é a verificação do correto uso disso pelas pessoas. Então, nós estamos trabalhando bastante para implementar melhorias no nosso sistema de gestão do transporte público. Nós estamos pensando em várias coisas, estamos trabalhando isso junto com as empresas, e implantar reconhecimento facial, que é uma coisa que já tem de disponibilidade, que a pessoa tenha a sua face reconhecida a cada momento que ela usa o sistema de transporte, aquilo fica registrado no sistema para uma posterior comprovação. Estamos pensando na implantação de sistemas de contagem de passageiros, além do sistema de bilhetagem, que os americanos chamam de double check, que é fazer uma rechecagem ou um cheque duplo, uma conferência dupla do sistema de transporte, que também nos ajuda nessa direção, e essas coisas todas estarão sendo implementadas nos próximos meses. Nós vamos trazer para essa casa também as informações. Quero falar também a respeito do projeto da retirada do dinheiro dos ônibus. Nós estamos em uma fase bastante crítica e extremamente importante desse projeto, que é a consolidação da retirada total dessa forma de pagamento de dentro dos ônibus. Então, estamos estudando várias alternativas tecnológicas para permitir que isso aconteça de maneira eficaz e sem causar nenhum prejuízo para a população. Aquele passageiro que quiser pagar a sua passagem com o dinheiro, ele vai ter as alternativas bem equacionadas e disponíveis a ele. E aí eu me comprometo, resposta ao nobre, vereador Marcos Bernadette, em passar para você de forma bem detalhada, que eu posso te dar uma estimativa dessa sua pergunta, mas eu vou te passar em detalhe como está essa situação com o número correto para você ainda hoje, para você ter essa informação, que é aquela da quantidade de pessoas que ainda, eventualmente, não receberam os R$ 2,00 de volta. Hoje, isso é da ordem de 40%. Não há nenhuma preocupação de nossa parte, porque nós contabilizamos isso, mas essas pessoas... E também não tem validade. A pessoa pode ir a qualquer tempo, em qualquer posto da Transurc, e receber os R$ 2,00 de volta que ela pagou adicionalmente. Não há problema algum. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Ela pode, se ela comprou o bilhete de duas viagens, ela pode ficar com o bilhete e recarregá-lo indefinidamente, quer dizer, é um benefício que ela adquiriu e fica. E o de uma viagem, como ele é usado e perde a validade, ele não é mais usado como pagador do sistema, ele vai lá, em um posto da Transurc, qualquer um deles, a qualquer horário, e a qualquer tempo, porque não tem validade, e recebe os seus R$ 2,00 de volta. E isso é muito importante pelo seguinte, porque o sistema previu que isso acontecesse. Porque o retorno do bilhete permite com que nós, possamos recarregar aquilo e vender para uma outra pessoa. Então, é importante que a população vá e receba o seu dinheiro de volta, porque essa reciclagem é necessária, senão nós vamos ter que estar toda hora fabricando bilhetes, fabricando bilhetes, e não é esse o objetivo do sistema. Secretário, só uma dúvida para esclarecer. Se eu comprei o bilhete e depois de seis meses eu vou usar o transporte público de novo, a permuta é automática? Deixa eu explicar. A sua pergunta é extremamente importante. Vou tentar explicar, Thiago. Vamos ver se fica bem claro. Você, hoje, tem muitas opções de uso do sistema de transporte público. A principal, e a que nós estamos incentivando, e gostaríamos que ela fosse usada por 100% da população, são as figuras do bilhete único. O bilhete único tem várias facetas. O mais comum é o bilhete único, chamado bilhete único comum, que é aquele que é oferecido para qualquer pessoa, basta ela se cadastrar e pegar o bilhete sem nenhum custo. Aquele bilhete pode ser recarregado quantas vezes quiser, da forma que quiser, utilizado ao longo do tempo e permite as integrações que o sistema promove. Esse é um tipo. Além desse, tem o vale-transporte, que é oferecido pelas empresas, que é um tipo de bilhete também, e os bilhetes únicos, que são esses de gratuidade, do bilhete do idoso, do deficiente, do estudante, do estudante universitário, agora e tudo mais. Aí sobra uma pequena camada da população, que hoje está em torno de 1,5% a 2%, que são aquelas pessoas que ainda usam o dinheiro como forma de pagamento. Isso já foi, quando nós implantamos esse projeto em outubro, isso era da ordem 19% a 20%. Hoje é de 1,5% a 2%. O que significa? Que 18% das pessoas, dessa população de usuários, migrou para uma das formas do bilhete único, ou comum, ou alguma outra dessas que eu mencionei, e não está mais usando o dinheiro para pagar. Bom, esses que ainda pagam em dinheiro, ele tem duas opções. Ou ele adquire o chamado bilhete de uma viagem, que tem qual característica? Bilhete de uma viagem. Como o próprio nome fala, ele só dá direito a uma viagem. Essa viagem não permite a integração. Então, digamos, se eu saio lá do Ouro Verde, ou do Campo Grande lá, terra do meu amigo aqui, vermelho, que é homenagem a ele, saio lá do Campo Grande, entro no ônibus, eu vou para o centro, cheguei no centro, não posso usar a integração no mercado, algum outro terminal, para ir para o ônibus de Babarão Geraldo, por exemplo, não posso com o bilhete de uma viagem. Dá direito a uma viagem, sem integração. Esse bilhete hoje, ele custa R$ 5,50, que é o quê? R$ 3,50 do valor da passagem, mais R$ 2,00, que são reembolsáveis. Então, a pessoa que comprou o bilhete de uma viagem, fez o uso, aquele bilhete não pode mais ser utilizado para viagem nenhuma, mas ele está íntegro. Ele guarda o bilhete e, a qualquer tempo, sem prazo de validade, ele vai em um dos postos da Transur que recebe os R$ 2,00 de volta. E esses, hoje, como eu disse, são em torno de 40% que não fizeram essa devolução e receberam os R$ 2,00 de volta. Mas a minha pergunta... Eu vou fazer uma conta de cabeça, e vou fazer a conta de cabeça que eu já te respondo. Pois não. A minha pergunta é o seguinte. Eu comprei, fui até o mercado e vou voltar lá visitar o Vermelho no Campo Grande. Certo. Eu paguei R$ 2,00 por um bilhete. Você pagou R$ 5,50. R$ 5,50, mais R$ 2,00 pelo bilhete. R$ 2,00 pelo bilhete, isso. Na hora de eu comprar o segundo bilhete, que eu tenho que comprar para voltar, na bilheteria eu posso fazer essa permuta automática ou eu vou ter que comprar mais outro bilhete e depois... Pode, claro. Você tem um vale que vale R$ 2,00. Eu vou comprar mais um outro bilhete. Então, eu vou pagar de novo R$ 5,50. Só que eu tenho dois aqui. Então... É bom para deixar claro, porque às vezes as pessoas distorcem e falam que uma ida e volta custa R$ 10,00. Porque, no fundo, é o seguinte. É como se a mão... É como se eu recebesse R$ 2,00. Eu vou lá com o meu bilhete, vou lá no caixa, recebo R$ 2,00. Opa, agora eu quero comprar um bilhete novo. Ele custa R$ 5,50. Eu pego esses dois que eu recebi e dou mais R$ 3,50. e compro um outro. E assim vai. É um ciclo que se perpetua. Eu fiz essa pergunta para deixar claro, porque muitas vezes as pessoas distorcem, falam, olha, agora eu tenho que comprar dois bilhetes, gasto R$ 10,00 para distorcer e para fazer uma discussão distorcida. R$ 11,00. E, na verdade, ele está comprando o bilhete e vai ter essa devolução que vai sair R$ 7,00 e ir de volta à passagem. É isso. Correto? E o pessoal faz a discussão por 11. Então, é importante a gente deixar claro para a população para que, quando as discussões são feitas, a gente não distorcer a realidade dos fatos. Eu queria explicar a outra opção que tem, então, para concluir isso, que é a história do bilhete de duas viagens. O bilhete de duas viagens tem uma outra característica. Bom, é claro, como o próprio nome fala, você paga por duas viagens, portanto, R$ 7,00, mais o valor do bilhete, mais dois, nove. Então, ele custa R$ 9,00. Só que esse bilhete tem uma característica um pouco diferente. Qual é a característica que ele tem diferente? Primeiro, ele permite duas viagens. Então, no exemplo que eu estava dando anteriormente, a pessoa que paga dinheiro e quer sair do Campo Grande e ir para Barão Geraldo, esses de duas viagens resolveu o problema dela, porque lá vai chegar em um terminal de integração, não vai fazer a integração, vai usar ainda o bilhete que ele tem duas viagens lá que ele comprou e vai completar a viagem dele e chega lá em Barão Geraldo. Ok? Bom, ele fica com aquele bilhete, aquele bilhete ele pagou R$ 2,00 por ele. Esses R$ 2,00, eles poderão ser reembolsados também se ele quiser ou esse de duas viagens permite recarga. Ele pode reter o bilhete e carregá-lo indefinidamente. A cada vez que ele for carregar, ele vai carregar com duas viagens. Carrega com duas viagens. Sempre duas. Sempre duas. E vai carregar com duas, 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 quanto tempo ele quiser. Também não tem prazo. Pode ficar com seis meses, um ano, dois anos, quanto tempo for. Se um dia ele fala assim, não, agora não quero mais, eu quero ir para o bilhete único. Aquele bilhete vale R$ 2,00. Ele vai lá e troca pelos R$ 2,00 que ele tem direito. Entendeu? Então, essa é a estrutura que está montada. Está ok? Ficou claro? Pode. Bom, e para aproveitar e falar mais um assunto, para encerrar minha fala, peço de novo desculpa ao meu amigo Schneider, mas eu gosto de falar, viu, Schneider? Quando eu costumava dar umas palestras, o pessoal falava assim, não deixe o microfone na mão dele, acho que esse é o problema. Ah, está. Ok. Então, para responder a sua pergunta, eu vou ver já já. Bom, a avaliação... Ah, uma outra coisa que eu estava dizendo é a seguinte, o Tiago fez uma colocação que é absolutamente verdadeira, até agradeço, Tiago, você me lembrou de um fato que eu talvez não estaria perdendo a oportunidade. Nós fazemos, permanentemente na INDEC, a avaliação das linhas. Isso é uma coisa muito importante. Recebemos feedback de vocês que nos procuram, vereadores, que são os principais mandatários dessa questão, que levam às demandas da população, mas é um trabalho que nós fazemos de maneira permanente. O que significa isso? Nós fazemos, permanentemente, através de pesquisas e dados que dispomos, se aquelas linhas estão com problema no cumprimento de horário, então requerem algum tipo de ajuste, às vezes, olha, é uma situação viária que não tem solução no curto prazo. Então, não adianta eu ficar falando que a viagem vai durar 45 minutos se ela está durando 50. Não adianta. Então, a gente altera. Fazemos também a avaliação da capacidade da linha. Então, chegamos a algumas linhas à conclusão que requer, ou aqui precisa colocar mais um carro, precisa colocar um carro de tamanho maior, ou essa linha perdeu por qualquer razão a demanda, então ela está superavitária, vamos pegar esse ônibus e transferir para outro lugar. Esse é um trabalho permanente que a gente faz, e de trajeto também. Chegamos à conclusão, vou dar um exemplo bem prático. Na região ali do Jardim Florense, tem aquele famoso viaduto, aquela passagem, a gente chama de viaduto, mas, na realidade, é uma passagem sob uma linha férrea. Aquela região ali, por uma falha até, eu acho, de articulação, junto à LL, nós não conseguimos, no momento correto, que aquilo fosse colocado já da forma que o BRT vai exigir, que é aquela passagem alargada, para permitir que passe ônibus e duas vias de ida e volta nos dois sentidos. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma operação emergencial, que durante alguns horários na parte da manhã, durante um tempinho na parte da manhã, nós fazemos uma operação que é chamada operação comporta, que abre e fecha ali a passagem no sentido de um outro para permitir com que haja uma maior fluidez no sentido centro e melhorou muito. É claro que isso é uma solução temporária, é uma solução quebra galho e não vai permanecer assim por muito tempo, mas, pelo menos, resolvemos isso. Então, esses assuntos que eu estou mencionando fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou tentar pegar o... Paulo, como é que eu aciono o seu celular aqui de novo? Essa informação é oficial? Isso é oficial. Então, Bernadeli, aqui as informações. No 2014, nós tivemos 694.111 bilhetes reembolsados, tanto de duas como de uma viagem nos postos da Transuric, o que dá um total da ordem de 69%. E, no ano 2015, até o momento, 611.993, que dá um total de 88%. Quer dizer, a população está ouvindo os nossos clamores de pegar o dinheiro de volta e ajudar que o sistema flua melhor. Então, essa é a informação. em 2014, nós tivemos 69%. Isso, ou seja, 31% das pessoas não tinham ainda recebido os R$2,00 de volta que ela tem direito. Em 2015, já chegamos a só 12% das pessoas. As pessoas que vão se esclarecendo lá, essa informação. Exatamente, vai pegando a informação. Nós recebemos... Não mantém para poder fazer a... Pois é, claro, é o da duas viagens, é isso aí. E também o seguinte, viu, Bernadeli? Algumas pessoas, talvez, apesar de toda a informação que a gente dá, não sabiam o que não... Achavam que aquilo tinha validade. Ah, passou uma semana, passou um mês, eu perdi o direito. Não é verdade, não tem validade alguma. A qualquer tempo, ela pode receber os R$2,00 de volta. Então, quem está nos ouvindo, se está com o seu bilhete de uma viagem aí no seu bolso, aproveita qualquer momento e vá em um dos postos de troca, isso está tudo divulgado no site da Indec, no site da Transur, que é onde eles são, e receba os seus R$2,00 de volta. É seu direito e para nós é um grande ganho, porque o sistema circula. Ok? Sr. Presidente, eu sei que a pergunta que eu vou fazer aqui agora, ou a solicitação, secretário, ela é uma outra audiência pública, mas em três minutos, como é que está a situação das cooperativas? Por gentileza. Três minutos, por favor. Então, vamos lá. Vou tentar ser bem breve. As cooperativas, elas fazem parte do sistema chamado intercamp. Sistema de Transporte Público Coletivo de Campinas, ele é composto de dois sistemas, o sistema convencional, que são as linhas de ônibus tradicionais, que ele é dividido em quatro áreas, como todo mundo sabe, e nós temos seis empresas que atuam nesse sistema. E o outro sistema, que é complementado pelo sistema chamado dos permissionários, que é o sistema alternativo, ou das cooperativas, que é responsável por uma outra parcela do sistema. Hoje, a proporção aproximada é da ordem de 80% atendido pelo sistema convencional e 20% pelo sistema das cooperativas, das permissionárias. Nós temos em torno de mil veículos atendidos que são do sistema convencional e em torno de 250 veículos que são do sistema alternativo. Então, como é que a INDEC trabalha nisso? Nós fazemos todo o planejamento da operação e fazemos a alocação das linhas em função da capacidade de transporte dos veículos, da necessidade da população. E fazemos isso de forma equânime, de tal forma que se mantém esse equilíbrio. As cooperativas, hoje, elas têm participado do sistema, respondendo objetivamente à sua pergunta, e elas recebem aproximadamente 20% da receita total do sistema, pela proporção. e a proporção é pela quantidade de passageiros transportados, isso é muito importante ficar claro. Então, se por qualquer razão essa proporção de passageiros transportados se alterar, essa proporção se altera. E nós temos feito uma gestão bastante eficaz junto ao sistema da mesma forma que fazemos no sistema convencional, vereador, e tem tido uma resposta muito boa. Temos problemas, é claro, assim como temos no sistema convencional, temos também nos alternativos, eles são organizados em três cooperativas, há uma pretensão nossa, que hoje são pessoas físicas, que se aglomeram em torno de cooperativas, ou se associam em torno de uma cooperativa, que prestem serviço. Nós temos uma intenção de fazer com que sejam pessoas jurídicas, que é uma evolução desse sistema, para que pequenas empresas se organizem e as próprias cooperativas se organizem como empresas e aí prestem o serviço de uma maneira um pouco diferente, para a organização, muda um pouco. Mas, de qualquer forma, é um sistema que tem funcionado a contento. eu queria fazer uma pergunta ao senhor, então, não, é rapidinho, é a respeito das cooperativas mesmo. Quando nós fizemos em 2005, a lei que regulamentou o transporte, inclusive houve a concorrência, as cooperativas até então não existiam no papel. Foi através de uma emenda deste vereador que elas passaram a existir dentro do sistema do transporte. Só que elas tinham cinco anos, cinco anos na primeira lei para a existência, depois uma posterior concorrência, abriria-se uma concorrência. Parece-me que foi feito um aditamento pelo outro secretário que antecedeu o senhor, não, acho... Isso, foi no outro mandato. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, porque esse vereador que sente-se incomodado com isso. Olha, hoje, os permissionários, eles têm uma permissão válida até 2017, começo de 2017, é a validade da permissão. E o contrato de concessão até 2021, que é o das empresas, entendeu? Então, eles deram mais cinco anos através de aditamento. Isso, exatamente. Foi feito isso e foi prorrogado para 2017. Eu até questiono isso, porque uma lei não se pode aditar sem passar pela Câmara. É, é uma questão que podemos ver com pouco. E não passou. Tudo bem, podemos ver isso com mais cuidado, o Schneider, mas isso foi feito e nós estamos administrando isso. E nós agora estamos estudando o que nós vamos fazer a partir desses períodos. E, como eu disse, todo o sistema vai ser muito impactado pela entrada do BRT. Então, nós vamos ter que ver isso com todo cuidado. Ok? Eu agradeço. O vereador Tiago também tem uma colocação a ser feita. em decorrência do debate e das colocações postas aqui pelo secretário, pelo vereador Marcos Bernardelli, vereador Vermelho, vereador Luiz X. Cirilo, eu vou pedir vista do projeto para que a gente possa fazer um aprofundamento, nem que a gente entre com o substitutivo total, adequando, com relação a todas as questões apontadas, apontadas, e colocando mais uma vez à disposição e também querendo participar desta discussão de a gente poder unificar e dar acesso à população com relação à questão, às demandas do transporte público. São essas minhas colocações. eu tenho só uma colocação a fazer do senhor, nós estamos, a Câmara está debruçada, sou o plano diretor que fará o desenho de Campinas para vir em 30 anos e dentre elas está a necessidade de olharmos o viário de Campinas. Então, o senhor pode contar que nós faremos sim um grande trabalho, um grande... Nós não pouparemos esforços para projetar uma Campinas com que nós possamos não ter mais o gargalo do Florence, não termos mais o gargalo das Amoreiras, da pessoa que mora em Barão Geral, nós sabemos que Paz Sousas, o vereador Cirilo muito bem disse, Sousas, então nós temos que trabalhar para acabar com esses gargalos. E eu disse a respeito das cooperativas, porque esta casa é extremamente legalista e nós sabemos todas as nossas obrigações e também como nós sabemos as obrigações daqueles que têm contrato de permissão. E, de fato, se não passou pela Câmara, me permita dizer, estão em situação ilegal hoje os permissionários do Sistema Alternativo em Campinas. Bom, eu queria, podemos, para encerrar a nossa conversa, agradecer a oportunidade de estar aqui e, aproveitando o que o Tiago falou no final, nós vamos discutir uma forma, Tiago, de ajudar nesse processo. Você colocou uma coisa extremamente importante que nos preocupa muito, que é essa questão da informação ser voltada para a população, para o requerente dela. Não importa que canal que ele use, mas que ele tenha isso de volta. Vamos trabalhar com isso e, com certeza, vou contar com a sua ajuda e apoio aí nessa direção para que você possa trazer as ideias e contribuir conosco. Muito obrigado, Schneider, Tiago e demais vereadores. Um abraço a todos. Um bom dia. Eu agradeço a sua presença dos vereadores Marco Bernadette, Vermelho, Luiz Henrique Cirilo, Tiago Ferrari, também do nosso secretário e apresenta de todos e todos que nos assistiram de casa. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Declaro encerrada essa audiência. Muito bem, termina neste momento a audiência pública da comissão... Muito bem, termina neste momento aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas a audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana que debateu aí um projeto de autoria do vereador Tiago Ferrari sobre a obrigatoriedade de veículos do transporte coletivo da cidade a instalarem recipientes coletores de formulários de sugestões e reclamações. Audiência bem concorrida, bem dissertada e que terminou com um acordo entre o seu projeto, o projeto de sua autoria e também o presidente da Indec, vereador Tiago. Isso, exatamente. o objetivo do projeto, a gente sempre deixou bem claro que a gente quer dar voz para os usuários do transporte público. É ser disso, é claro, que muitas vezes eles não se sentem, eles não se sentem ouvidos, muitas vezes eles não sabem como fazer a reclamação e dentro do debate que foi muito proveitoso, o secretário de esporte, o secretário de transporte deixou claro foram os inúmeros canais que existem e a falta de integração entre eles que dificulta até a gestão. Então, dentro da nossa sugestão foi que a gente fizesse um trabalho em conjunto para que a gente pudesse unificar, integrar todos esses canais de comunicação, todas essas reclamações que os usuários têm para que a gente possa reverter tanto informação para a gestão do transporte público com a secretaria de transporte e também para a fiscalização dentro do legislativo. Então, ficou muito claro a necessidade disso, o reconhecimento do secretário com relação a essa necessidade e o compromisso da gente pedir vista desse projeto e a gente fazer uma discussão para que a gente possa chegar num canal onde as informações vão ser integradas e essas informações integradas, essas informações vão chegar na secretaria de transporte e a secretaria de transporte vai poder fazer a gestão e principalmente vai dar a resposta ao usuário porque assim a gente tem o fechamento de todo esse processo e com o escopo, o intuito de mostrar para o usuário que ele tem direito e que os direitos deles estão sendo ouvidos e que devem ser respeitados. Então, ficou muito claro todo esse processo e para mim foi muito importante essa discussão onde a gente deixa claro o reconhecimento do secretário e o compromisso da gente fazer essa discussão para unificar e dar voz para os usuários do transporte público. Ok, muito obrigado vereador Tiago Ferrari. Quero ouvir também o vereador Jorge Schneider do PTB, acabou presidindo a reunião da comissão, a audiência pública da comissão de mobilidade urbana, queria que o senhor fizesse uma avaliação do que foi exposto do projeto do vereador Tiago e da concordância no final de uma união de esforços entre o INDEC e Câmara Municipal para que tudo seja levado ao melhor efeito. É, bom dia a todos. A comissão de mobilidade urbana, ela faz parte da Câmara Municipal de Campinas, ela tem como finalidade é isso mesmo, ouvir a população, trazer as reivindicações, analisarmos juridicamente aquilo que é certo, depois o mérito da proposta, para que nós possamos ouvir e também poder atender a população, a demanda da população. E nós vemos hoje Campinas reclamando e sugerindo, então nós precisamos ter um canal assim e eu agradeço até o pronto atendimento que a INDEC fez para nós, porque nós temos é isso, nós temos que ser inteligentes e o inteligente é aquele que ouve. O mais importante, né vereador, é que houve a concordância de que a população precisa ser melhor informada, esse é o grande ponto. É, sobre todos os aspectos, hoje nós vemos a internet aí trazendo todo tipo de informação e essa mais a miúde que é do próprio, aquele que utiliza o serviço de transporte na cidade de Campinas, ele pode, com a sua reclamação, com a sua ideia, com a sua sugestão, com o seu elogio até, estar melhorando o sistema de transporte em Campinas, é essa a nossa intenção. Tá certo, muito obrigado vereador Jorge Schneider, até a próxima, né? Agradeço, que Deus nos abençoe. Ok, gostaria de ouvir também o secretário municipal de transportes, Carlos José Barreiro, presidente da INDEC, ele que gentilmente atendeu o convite dos vereadores, veio, se colocou à disposição e um meio termo, né, secretário? Parece que a questão é melhor informar a população. Na realidade, nós entendemos que a iniciativa do vereador Tiago Ferrari, uma iniciativa muito bacana, porque ele se preocupou em que a população tenha um canal de comunicação formal com o poder público, com a INDEC, com a Secretaria de Transportes, a respeito das questões que o afetam no seu dia a dia, né, os problemas que eles enfrentam no dia a dia, nas linhas, nos pontos de ônibus, nos terminais, etc, relativas ao transporte público. O que nós procuramos aqui deixar claro, né, esse nosso debate, que foi muito bom, é que existem, hoje, uma série de canais com a sociedade, e a INDEC, a Secretaria de Transportes, a própria Prefeitura, para que a população possa usá-los e transmitir as suas preocupações. Então, acho que esse debate, ele pode ser mais enriquecido, porque o mais importante de tudo é que, ao ser levado ao conhecimento do poder público um problema, esta pessoa tenha o retorno. E a nossa preocupação é essa, que as respostas tenham que ser colocadas para a população. Então, você que está nos ouvindo, saiba que estamos trabalhando bastante para que a reclamação que você coloca seja levada de volta com o conteúdo necessário que o tranquilize e dê uma resposta ao problema que foi levantado. Durante a audiência, o senhor levantou a possibilidade ou a iniciativa da INDEC de promover a instalação de um verdadeiro call center que tenha um compromisso maior com o atendimento e com o retorno ao usuário. Exatamente. Nós tínhamos, até há pouco, como eu disse, um atendimento telefônico na nossa secretaria e lá na INDEC. O que estamos fazendo é transformando esse atendimento telefônico numa filosofia de call center, que nada mais é do que quando uma reclamação é registrada no sistema pela população, além de ele receber aquele número de protocolo para ele poder acompanhar o desenvolvimento, essa informação, essa reclamação, ela é tratada de forma integrada por todas as áreas envolvidas e esse retorno que eu acho que é o mais importante seja dado à população num momento oportuno e, de certa maneira, respondendo àquela demanda. Nem sempre o que a população coloca, o que é reclamado, é possível de ser atendido, mas saibam que isso será avaliado, que isso é o que realmente importa. Agora, o vereador assumiu o compromisso de pedir vista do projeto para que ele possa ser melhor trabalhado. Ainda é que passa a trabalhar juntamente com o gabinete do vereador? Eu agradeci até ao Tiago Ferrari aqui durante a audiência que ele se predispôs a nos ajudar na tentativa que estamos fazendo nesse momento de buscar uma centralização dos canais, de comunicação. E uma questão que ele coloca de forma muito oportuna e que nós louvamos é a iniciativa que ele tem de ter essa preocupação do retorno à população. Então, nós vamos trabalhar de forma conjunta com o apoio do próprio vereador junto conosco para desenvolver isso de uma maneira melhor e, quem sabe, aprimorar, então, essa sua iniciativa. Ok. Muito obrigado. Um abraço a todos e um bom dia. Muito obrigado. Portanto, com o secretário municipal de transportes e presidente da INDEC, Carlos Barreiro, nós encerramos mais essa transmissão da TV Câmara ao vivo. Audiência pública realizada pela Comissão de Mobilidade Urbana aqui na cidade de Campinas. Nós voltamos com a nossa programação normal.